A gente tá na estrada hoje, eu e o Thiago Werner, do Bandas do Sul. A gente tá indo lá no Centro Musical, na loja do meu amigo Paulo Fagundes, que é um cara que eu considero muito, que é uma loja incrivelmente VIP. Bandas do Sul acaba de me causar uma multa. Uau, meu! Depois a gente vai pra Festa do Peixe, cobrir um show. Eu vou produzir o show do Bruno Adriano, o Thiago vai tá lá cobrindo pra postar no Bandas do Sul. Foi muito feliz, cara. E espero que vocês peguem um pouco da essência do que vai acontecer nessa noite. Tu fala bem pra caralho, ele fala bem pra caralho, eu me atrapalho todos. Banda do Sul TV! Começa agora, cara. O que é que ele tá falando? O prefeito Papai Obausker. Estamos com um grande... grandes restaurantes, com uma grande praça de alimentos. alimentação, estamos aqui com grandes shows também, no lodão principal. Venha pra Rio Parno, venha participar da maior festa do peixe da região. Música Então, quero dizer que pra gente é uma alegria enorme poder estar nessa festa do peixe de mais um ano. Sucesso nessa festa aqui. Hoje vamos fazer um show belíssimo e vocês vão ver nas imagens aí, tá bom? Pra fazer um arrastão, chega aí galera, vamos botar pressão. Vai, vai, vai até o chão. Que bem gostoso, rebolando aqui tesão. Vai, 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 vai até o chão. Aqui em Gostos, só as top do verão. Vamos botar pressão. Festa do peixe em Rio Parva, aqui é sucesso. Beijo, abraço. Música